Conceitas, João Gabriel Palmeira, Juan, Cauane, Waila, Mohan, Marcos, Rafaela, Raíssa, Taylor, Yasmin e Yuri. Jacobi. Jacobi, é. Hino de ser essa grandeza, a terra volada, em outras vidas, linda assim a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Józinho, eu não vou falar com ela não. Sabe por quê? Vai que o lombo mau tá vindo atrás dela. Será que ele tá por aqui, o lombo mau? Será que ele vai me comer? Chapeuzinho Chapeuzinho Estou aqui mamãezinha Vai a casa da vovó entregar esta cestinha São doces, bons e frutas A vovó está doendo Vou correndo mamãezinha Vovó vai ficar contente Mas olha aqui minha filha Vai pela estrada do rio O caminho da floresta é muito longo O sombrinho Os caçadores disseram ontem Às nossas vizinhas Que o novo mal anda lá devorando As criancinhas Mas ela apareceu Com vontade de brilhar Eu Amar Eu vou provar Para vocês Boneco eu sou Mas sou assim Se quiser Me examinar Não há condões em mim Não há ninguém que faz Minha movimentação E essa é minha voz Ela é uma chance Que eu te enviar Ter as asas A ilusão Ao desejo Tentando O fim E esse eu Entender Seu coração Acender Sai Sai Com vontade de brilhar Cobre de luz Então O seu destino Mas ela vai ser Quebrou o roxinho dela E também Perdi muito Pé Eu levei ela Eu amo o doutor Que sabia Que o nascido A bonequinha Chorou Chorou E eu também Sou E eu também E a brota de neve Será Que com os sete anões Eles vão me tirar daqui Poxa vida Eu não aguento mais Vigar nesse livro Eu não aguento mais Ficar sozinho aqui Eu queria tanto Conhecer os amigos Eu queria tanto Conhecer outros lugares No meu mundo feliz Todos vivem Sorrindo e cantando Um canto de paz Que meu mundo traz No meu mundo feliz Só existe uma grande alegria E isso também Só meu mundo tem Todos vão passando Todos vão passando A vida Sonhando Um dia Eu serei feliz Sonhando Sonhando Nenhum Quando eu desembaraço E não é pra qualquer um Fazer o que eu faço Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou e eu vou Eu vou pra casa agora eu vou Pararatingu, Pararatingu Eu vou, eu vou, eu vou Pararatingu, Pararatingu Um dia, um dia, eu serei feliz, sonhando, sonhando, assim, aquele, aquele, com quem eu sonhei, eu quero, pra mim. Zum, zum, não há nenhum quando eu desembaraço, e não é pra qualquer um fazer o que eu faço. Zum, zum, não há nenhum quando eu desembaraço, e não é pra qualquer um fazer o que eu faço. Eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, 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 eu Amor Poxa vida Até a branca de neve já foi embora Poxa vida Será que eu vou ficar aqui triste sozinho? Eu não quero ficar aqui Eu tô cansado de ficar preso nesse livro Eu quero sair Conhecer todo mundo E assim o Patinho conseguiu sair do livro Que vai fazer seus sonhos se realizar Quem é que eu vou ficar aqui triste sozinho? Eu quero ficar aqui triste sozinho Eu não quero ficar aqui triste sozinho Eu não quero ficar aqui triste sozinho E o gatinho, você não está preso Você está dentro do coração de cada uma dessas crianças E você irá com elas para onde elas forem Cada um é o sol ou além do mar Bem além do tempo Tem algum lugar onde eu quero ir Onde eu quero estar É onde a vida se realiza Vamos agora todo mundo cantar Além do sol ou além do mar Bem além do tempo Tem algum lugar onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia se realiza Parabéns para você O nosso muito bom desejo Aqui foi o último O nosso muito bom desejo 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 126 crianças recebendo certificado Então, glória a Deus pela vida deles Pela vida dos pais Pela vida dos professores O nosso muito bom desejo Bruna, estão pedindo outra foto Que eles entendem Muito obrigada Muito obrigada A professora Clarice e seus alunos E a última turma a receber certificado É a turma da professora Jauelma No segundo turno Tchau, titias Tão amigas Tchau, salinha E parque também Me despeço querendo brincar Tchau, jardim Tchau, jardim Meu jardim é a minha casinha Onde brinco e consigo aprender Tanta coisa importante Meu jardim eu não vou esquecer Das tintias que me ensinaram Com carinho eu vou lembrar Quem fazia o meu lanchinho No meu coração No meu coração Vou guardar Tchau, titias Tão amigas Tchau, salinha Que parque também Me despeço querendo brincar Tchau, jardim Tchau, salinha Tchau, salinha Tchau, salinha Tchau, salinha Tchau, salinha Tchau, salinha